Eu só pedi mais noites, noites, pra me perder do fight, tem vibes, talvez pra ganhar mais diamonds, para poder esquecer... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês já sabem quem fala, é o Jari Neto, de volta para mais um vídeo daqueles super cool que eu sei que vocês gostam muito. Estamos de volta para mais um vídeo daqueles que eu vos falo sempre, que é super benga. E dessa vez trouxemos mais um vídeo gospel. Sabem de quem? Já viram aí no título. Vocês são fofos, vocês gostam já de pesquisar aí na descrição do que é que se trata antes mesmo de ver o vídeo. Kemuel Jericó, olha, foram mais de 50 sugestões. Eu por vezes fico a relacionar assim, quando já tem muita gente a picotar num sítio para reagir, é porque aí tem coisa. Então, pessoal, hoje eu vos trago o Jericó de Kemuel. Então, vamos lá reagir, vamos lá ver se realmente é essa euforia toda que todo mundo está a falar desse vídeo. Reacto de hoje, Jericó de Kemuel. Bora lá ver o que é que nos aguarde. Eu acredito que quando você glorifica, quando você adora, que todas as muralhas caem por terra em nome de Jesus. Amém, verdade, amém. Não diz aqueles que acreditam que quando você glorifica, a sua adoração derruba todas as muralhas em nome de Jesus. Com certeza, amém. Então vamos louvar essa canção. Bora. Eu quero ver vocês comigo, com a gente. Eu quero ouvir você lá em cima. Eu gostei do mito, é? É boa dançante até. Eu quero ouvir você dizer Jericó. Jericó. O que é que eu gosto é ver os cantores a elevar a setembre da voz. O que é que eu gosto é ver os cantores a elevar a setembre da voz. Eu gosto. O que é que eu gosto é ver os cantores a elevar a setembre da voz. Fim. O que é que eu gosto? Jericó. Jericó. Já ouviu sim. O Jota também já cantou. O Jota também já cantou. Vim. E as muradas Um dia E a E a E a E a E a E a E a E 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 Sim senhora Sim senhora Bem pessoal Eu não sei se até aqui já acabou mas O vídeo tem 13 minutos e eu já fiz 6 minutos Eu não quero vos roubar muito tempo aqui Só o pouco que eu já vi desse vídeo Já dei conta que é uma coisa tremenda Este que cantou Eu não sei se faz parte do grupo ou é um convidado Do grupo Ele fez Parecido Como um solo Mas Alguns dos membros do Camoel Eu não sei se também faz parte Se não Se for Diga aí nos Comentários Se realmente É do grupo Ou é um convidado Ele praticamente Do princípio fez Quase todos sozinhos Outros foram só fazendo O coro E E Pronto Alguma participação E eu não sei se bem lá no final Tem mais participação Eu não quero vos deixar muito tempo aqui Mas vamos chegar até nos 8 minutos E ver O que é que isso vai dar E é mais ou menos isso Porque Se não Vou puxar muito Se os outros Começarem a cantar Então vou continuar até o vídeo terminar Caso contrário Então vou mesmo fechar o vídeo Para não vos derreter aqui Muito tempo Bora lá Boa 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 Bo Ah, está gostando dessas vibes, já? Esses ritmos estão tipo o sol... Tipo... Em nome de Jesus! O meu louvor tem poder! Louvor tem poder! O meu louvor tem poder! O meu louvor tem poder! O meu louvor tem poder! É no nome de Jesus! Em nome de Jesus! Abate a sangra comigo, vem! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah, não, pode me adrabájar! Quero ver os outros também! Já está quando tocar oito minutos! Assim já não, né? Eu quero ver os outros! Quero ver o gosto todo! E... Chega! Pronto! Pronto! Chega! 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 Chega, chega, chega! Pessoal, eu não quero vos grater aqui muito tempo! Por isso eu quero que vocês façam spoiler! Spoiler do que vai acontecer depois! Quem sabe até depois vou continuar a ver, né? Quando já não estiver a gravar! Ya! Para ver se me convenço, se os outros vão cantar ou não! Mas eu não quero fazer o vídeo muito longo! Portanto! Esse foi o vídeo de hoje! Pessoal, vocês viram a minha reação! A Jericô de Camoel! Tanto vocês pediram! E aí tá! Pessoal, eu não queria fazer um vídeo muito grande! Não quero fazer um vídeo muito grande! Porque aborreço! Eu sei que vocês ficam aborrecidos! React não é uma coisa que... Ya! Mas pronto! Pessoal, é isso! Essa foi a minha reação! Eu gostei do vídeo! Gostei da participação de todos, né? Foram todos muito... Ya! Vocês entenderam! Estavam mesmo lá! Os beats! Uau! Os dois beats estão surreais! Boa fixe mesmo! Então é isso! Essa foi a reação do Jari! A Jericô de Camoel! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, já sabe! Deixa aquele like! Você que não é inscrito, se inscreve no meu canal! E tamo juntos! Até o próximo vídeo daqui do canal do Jari! Ou vai ser uma sucessa! Vocês já sabem! Isso aí! Tchau, pessoal!